Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Eu montei esse vídeo para dar uma ajuda para os alunos que estão tendo dificuldades de entregar suas atividades complementares. É mamão com açúcar. Só seguir o passo a passo. Vamos lá? Bom, vamos entrar no site do Nissan Tena. Nissan Tena. Vai abrir a página oficial. Vai aparecer o anúncio. Você vai clicar aqui, Uni Alunos. Aí você vem até aqui na Atividades Complementares, Manual, Formulários, Cargo Horário. Clica aqui. Se você quer a tabela de Cargo Horário, você clica aqui. Se você já quer entregar as suas atividades complementares, rola a página. Vem até aqui, ó. Entrega das Atividades Complementares. Clique aqui. Clicou. Lembrando que você tem que estar logado com o e-mail institucional, aquele e-mail do aluno, sabe? Então vamos lá. Abre a página principal aqui do formulário. Você vai para o próximo. Coloca o seu nome completo. Eu vou colocar só Moisés, mas é obrigado a colocar o nome completo. Próximo. Coloca o seu R.A. Vou pôr um número qualquer aqui, só para a gente seguir adiante. Seleciona o curso que você está fazendo. Vou colocar aqui a administração. Você coloca o seu. O período, o semestre que você está. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui terceiro. Próximo. Qual o nome da atividade que você está fazendo, que você está entregando. Bom, eu vou entregar agora filme que eu assisti, livro que eu li, o relatório do livro, o relatório do filme e um curso que eu fiz online. Essas são as coisas que eu vou entregar agora. Opa. Dá um espaço aqui. Prontinho. Agora eu vou adicionar os comprovantes, os relatórios das atividades que eu fiz. Então vamos lá. Adicionar arquivo. Procura aqui no computador. O curso está aqui. Curso. Adicionar mais arquivos. Sim. Tem aqui o filme. Adicionar mais arquivos. O livro que eu li e fiz o relatório. Faz o upload. Vai carregar. Bonitinho e tal. Está aqui. Os relatórios estão aqui. Então vamos ver aqui como é que ficou aqui o curso que eu fiz. Eu peguei um modelinho aqui. No curso que você faz online vai aparecer o seu nome aqui no certificado. Esses cursos eles valem até quatro horas. Só para deixar claro. Beleza. Está aqui o relatório do filme. Você faz no Word o relatório do filme. Não precisa mais uma ficha especializada para isso. Faz o relatório no Word. Coloca uma imagem. A capa do filme. Isso você acha na internet. A capa do filme que você assistiu em casa. Coloca aqui. Insere aqui uma imagem aqui no cantinho para ficar bonitinho. Faz o relatório do filme. Converte tudo para PDF. É muito melhor na hora de nós conferirmos. Porque muitas vezes o arquivo quando chega em Word. Às vezes dá algum problema aí. Ele não abre. Olha o livro aqui. Eu li. Está aqui. Olha o relatório do livro. Coloquei a capa do livro. A capa do livro você acha na internet. Repetindo. Vem aqui o relatório do filme. Tudo bonitinho e tal. Tudo em PDF. Está tudo aqui. Só isso. Não tenho mais nada para entregar. Então agora enviar. Se você quiser uma cópia da sua resposta. Você clica aqui. Tranquilo. Olha. Formulário para lançamento de atividades. Está. Sua resposta foi registrada. Então já foi enviado. Beleza? Espero ter ajudado. Valeu. Tchau. Tchau.